E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E desta vez eu vou estar mostrando, galera, uma novidade incrível. É, a gente que gosta de carros modedes, principalmente, tá galera, quem gostaria muito de obter essas picapes que são as Vapt Sadler. Completinha, tunadinha, no máximo, olha só, full moded. Galera, esta picape, ela é rara. Por que que ela é rara? Porque, galera, a gente encontra ela desse jeitinho assim, somente no modo história, tá? Se você já tiver um, lógico que ela vai spawnar sempre pra você. Mas, quando a gente consegue obter uma desta e tenta colocar a tunagem, né? Fazendo o Merge BNSCar2K, todos os acessórios dela desaparecem. Exatamente. Ou seja, dá pra fazer ela completa? Dá pelo programa Save Wizard, né? Pelo DMO pra tá trazendo, mas é uma trabalheira danada. Então, eu vou estar passando essa dica super insana, pra vocês estarem obtendo e fazendo uma coleção de Vapt Sadler, igual eu tô fazendo a minha aqui, criado na sessão. Exatamente. Muito top, muito simples e fácil de fazer. Pode colocar do jeito que vocês quiserem, transferir a tunagem de vários veículos, tá galera? Desta forma que vão, que vai ficar as Vapt Sadlers aí, que são veículos raros. Bom, já quero deixar os créditos para o meu parceiro, o Edu Fox. Exatamente. O Edu Fox, meu parceiro aí, a gente tá sempre em contato aí, descobrindo coisas do jogo, né? E aí, ele teve essa felicidade de descobrir, tá galera? Numa parada muito inesperada. Vocês vão ver lá na frente. Então, um salve aí para o meu parceiro, o Edu Fox. Essa pedida aí foi dele, tá galera? Essa sacada aí foi dele, tá? E a gente fez com que tudo acontecesse aqui também no jogo, beleza? Então, galera, eu vou estar mostrando, fazendo o método que eu postei aí ontem, de estar fazendo, ou ontem ou anteontem, se não me engano. O Merge Benes Car to Car, tá? Para vocês saberem tudo certinho, eu vou deixar o link abaixo do vídeo, tá galera? Só vou dar uma acelerada mesmo, porque para não ficar muito extenso o vídeo, né? Apesar que já vai ficar, tá? Mas todos os detalhes estão aí no vídeo que eu postei ontem no Merge Benes Car to Car. Ok? Quais são os requisitos? O glitch, galera, eu acho que todo mundo já sabe, tá? Mas para quem não sabe, a gente precisa ter bastante coisa para estar fazendo esse glitch aqui. Por exemplo, o bunker, qualquer bunker vai dar certo. Complexo, a gente precisa do complexo, tá? E dentro do complexo, já precisa ter feito uma missão apenas aí, tá? Lá do complexo para a gente ter aqueles convites azuis lá do complexo, beleza? A gente precisa ter também a boate, qualquer boate aí, né? Vai dar certo. E dentro da boate, lógico, a gente precisa ter o nosso Terror Byte, tá? Estou passando novamente aqui todos os requisitos, tá? Eu sei que nem todo mundo vai ter os requisitos aí, tá? Mas infelizmente para fazer esse glitch, precisa. Precisamos ter este escritório executivo, que é o Maze Bank West. Eu já disse no vídeo anterior que somente este que vai dar certo para estar bugando, ok? Outro Maze Bank aí não vai dar certo, tá bom? E aqui dentro, vocês precisam ter também a garagem. Pelo menos uma, né, galera? E lá dentro da garagem, precisa ter também, no mínimo, um veículo, ok? Porque a gente vai bugar com este veículo aqui dentro, ok, galera? Então, siga o tutorial, não pule o vídeo, tá? A gente vai fazer aqui na Arena War, ok? Mais preciso aqui no subsolo 1 ou no subsolo 2, ok? Então, vamos direto, tá? Estou em uma sessão pública. E daqui a gente vai para uma sessão de convite, tá galera? Já vou dar um corte, beleza? Para a gente estar fazendo e mostrando para vocês como se faz essas Vapt Sadler, insanamente, muito raras aí no jogo. Vamos nessa aí. Bom, galera, já restaurado, tem que restaurar no bunker. Vocês podem ver que eu já estou com o traje escuba. E no vídeo anterior, eu mostro como bugar o traje escuba, pois vamos precisar, ok? Olha só, que já chegou o primeiro convite lá do complexo, tá? E logo em seguida, a gente chega aqui, ó, do apartamento, tá galera? A gente precisa estar registrado, tanto como motoclube, quanto como chefe do seguro-service. Eu vou acessar aqui para entrar no convite do apartamento, né? Que manda a gente lá para o apartamento. Então, olha só, já aceitei o convite do apartamento. A gente aparece aqui dentro do apartamento, em frente ao quadro aqui de missões. Cancelo e vamos lá para fora. O glitch é extenso, mas não é difícil, tá galera? Chegou aqui fora, tá? A gente precisa que fique os convites no telefone. Então, eu vou aposentar de motoclube aqui, ou de chefe, tá? Veja que já ficou aqui os convites. E daqui a gente vai direto para a nossa boate. Chegou na boate. Vamos entrar na garagem do Terrorbyte. E consequentemente, vamos entrar dentro dele. Já aqui dentro do Terrorbyte, tá galera? A gente vai abrir o convite do complexo e a gente vai aceitar o convite do complexo. Rapidamente aperto o menu de interação, venho em chefe, tá? Clico aqui, virado para a porta e spawno sem parar, xxxx. A gente vai ser mandado diretamente para o complexo. Já estamos bugados. A primeira parte. Veja que o logo do nosso comando não aparece, tá galera? E fica tudo parecendo que estamos em câmera lenta. O personagem corre muito lentamente, tá? E tudo some aqui dentro do nosso complexo, ok? Mas temos a opção, tá? De sair aqui, ó. Não tem a bolinha, mas quando eu me aproximo, me dá a opção de sair do complexo. Então, a gente sai do complexo, ok? E aqui, galera, a gente vai diretamente também para o nosso escritório executivo. É onde tudo vai acontecer. Entro pela garagem. Eu vou fazer aqui na garagem número 3, ok? Tem que ter um veículo. E aqui é a parte crucial. Entrem no veículo, setinha da direita. Vou cancelar e vou colocar o cursor em cima de sair para o térreo. Então, galera, tem que ser preciso. Clicou para sair para o térreo, deu a tela preta. Nesse tempo da tela preta, tem que acontecer o seguinte. Setinha da direita duas vezes bem rápido, option duas vezes e acelero, tá? Antes de terminar a tela preta. E aí, tem que me dar essa opção de setinha da direita. Que é a opção da gente estar acessando a oficina da garagem executiva, ok? Se isso aconteceu com você, tá? Se não aconteceu, é só voltar para a garagem e tentar até que vocês consigam. Bom, já cheguei aqui na Arena War. No espaço, na B1 aqui, no subsolo B1. A gente entra, fica tudo invisível. E aqui dentro, tá galera? A gente precisa ter uma fajo. Exatamente. Pois a gente vai necessitar dela aqui pouco, tá? Só mesmo para a gente estar bugando, ok? Precisamos ter aqui também os veículos que a gente quer que mande a tunagem, né? Carros moda, de se possível. E aqui, galera, está a Vapt Sadler. Exatamente. É a caminhonete que a gente compra aqui no site da Solter de San Andreas, né? Baratinho, 35 mil dólares, tá galera? Como eu já disse, não tem como tuná-la. A gente tuna ela, tá galera? Não tem opção de colocar absolutamente nada, tá? Então compre aí quantas vocês quiserem. Galera, é o PR4. É o veículo que transfere todas as tunagens para veículos ocultos. É, custa 3 milhões e meio e esta é a sacada aí, tá? Do meu parceiro do Fox. Beleza? Então, é simples, cara. Muito top. Veja só como é que está a minha. É, eu já mostrei no início do vídeo a minha coleção. Ela fica completamente full, galera. É, com o tampão atrás, com as ferragens, com os faróis e tudo mais. Bom, agora a gente vai seguir um amigo que esteja jogando com modo de mira diferente. E aí, a gente vai seguir ele umas três vezes. Vou confirmar o primeiro, cancelar o segundo. Novamente eu vou lá, confirmo o primeiro, cancelo o segundo e mais uma vez eu faço isso. Subo na moto, sigo o amigo, seta para a direita no primeiro, alerta, confirmo o primeiro e cancelo o segundo. Não deu, volto para a vaga, desço da moto, sigo o parceiro novamente aí umas três, duas, três vezes aí. Volte, segue o amigo na tela preta do primeiro, alerta, setinha da direita, confirma o primeiro e cancela o segundo. Tem que ser rápido. Veja só, galera, que a fajo já está aqui, na oficina. E agora, galera, a gente vai fazer o bug aqui para a gente estar arrastando a fajo até lá naquela faixa preta ali. Galera, veja só que quando a fajo ficar travada para a gente, o que se tem que fazer? A solução é simples. Olha só. Estou fazendo e a fajo ficou travada para mim, ok? O glitch não deu zebra, nada disso, tá bom? O que eu faço? Eu subo na fajo, coloco setinha da esquerda para devolvê-la, ok? Desço da fajo e vou entrar no serviço titânico. Olha só. Option, GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, Missões, um serviço titânico. Vai dar o erro, eu confirmo e repito para entrar no titânico. Dessa vez, a gente sobre para o lobby. Chegou no lobby, é só sair do lobby. Tá, galera? A gente continua bugado, a menos que a gente saia da sessão. Então, olha só, não temos opção de pular, nem de correr rapidamente, por isso que eu vou dar uma super acelerada aqui. E é só voltar para dentro da arena, ok? Se da segunda vez não der certo, continue repetindo indo para o titânico que vai desbugar, beleza, galera? É para a gente estar fazendo isso aqui. Então, mais uma vez, vamos repetir o processo. Olha só, siga o parceiro com o modo de mira diferente, umas duas, três vezes, para que o alerta venha bem rápido. Tá bom? Olha só. Ok? Subo na moto, sigo o parceiro, no primeiro alerta, seta para a direita, confirmo o primeiro e cancelo o segundo. A moto foi de primeira, então, agora vai dar certo, não vai bloquear mais a fajo. Então, olha só, abre o menu de interação, vem aqui no chefe do seguro ou motoclube, gerenciar, e vamos com os cilindros levar a fajo até aquelas faixas roxas ali, né? Depois das faixas amarelas ali, tá? Porque temos que obter agora a opção de colocar setinha para a direita. Olha só. Eu acho que aqui está legal, um pouco mais depois das faixas, dessa faixa roxa. Ok? Aqui está legal. Olha só. Eu subo na fajo, tem que me dar a opção de colocar a setinha da direita. Então, desço da fajo. Agora, eu vou pegar primeiro o PR4, tá galera? Ou seja, primeiro eu vou transferir uma tunagem para ele, tá? Eu vou mostrar passo a passo, ele já está tunado, mas vou mostrar como se faz, tá? Porque eu vou colocar uma outra tunagem no PR4. É como se ele fosse novo, beleza? Sigo o parceiro novamente, entro no veículo, tá? Sigo o parceiro, seta para a direita no alerta, confirmo o primeiro, cancela o segundo. O veículo já foi para a oficina. Ok. Agora, novamente, vamos até a fajo pela última vez e vamos fazer o mesmo processo para agora arrastá-la até as faixas amarelas ali no chão. Olha só. Vamos lá. E aqui está legal. Agora tem que me dar a opção de colocar a setinha da esquerda e da direita. A gente vai apertar a setinha da esquerda. Veja que aparece rapidamente, tá, galera? Mas a setinha está lá. Então, coloque seta para a esquerda para devolver a moto. Agora, vou pegar o veículo que eu quero que transfira a tunagem para o PR4. Lembrando, sempre é o primeiro veículo que a gente manda, é o que vai receber a tunagem. Então, eu vou passar dessa dubista, vou seguir o parceiro novamente, tá, para que o alerta venha mais rápido. Entro aqui no veículo, vou seguir o amigo assim que me der a opção de seta para a direita. E no primeiro alerta, seta para a direita, confirmo o primeiro e cancela o segundo. Bom, o veículo já foi lá, tá. Entro agora aqui no PR4. Ok, galera? Aperto o option lá no fundo. Ao mesmo tempo, seta para a esquerda, vai congelar a tela. Ok, galera? Sigo o parceiro novamente. Confirmo o primeiro, cancela o segundo. Confirmo o terceiro e aperto o triângulo. O veículo já foi modeado, o meu PR4. Agora, eu posso mandar a tunagem dele toda para a minha nova Sadler, que vai ficar full mod. Então, eu volto para o PR4. Temos que fazer isso aqui, tá, galera? Se vocês quiserem fazer, olha só que quase que eu caí no limbo. Eu fui muito rápido, galera, para voltar para a garagem, tá? Tem que ficar esperto, porque pode acontecer de cair no limbo, sim. Dependendo da posição que o veículo cair lá dentro, tá, bugado com o outro veículo. Então, agora ele já foi. Veja só que ele ficou bugado, tá, por baixo da Dubista. Então, não tem como eu entrar dentro do PR4. O que eu vou fazer? Eu vou devolver a Dubista, tá? Olha só, eu vou devolver a Dubista, porque o que eu queria era fazer uma modificação no PR4 para estar salvando ele. Mas, galera, enquanto não sair aqui de dentro da garagem, o veículo vai ficar tunado. Independente se você fizer uma modificação ou não. Então, eu vou devolver aqui a Dubista, tá, para ficar mais fácil para mim. O que eu vou fazer? Eu já vou pegar o veículo que eu quero agora, galera, que receba a tunagem. Ou seja, vou pegar a Sadler, tá? Então, é ela que vai pegar a tunagem toda. O que eu faço? Vamos seguir o passeiro novamente, comida diferente, umas duas, três vezes, para que o alerta venha rápido. Hoje eu não estou mostrando com a placa de captura, tá, galera? Era porque eu estava fazendo um outro projeto, o outro PS4, ok? Então, vamos lá. Seguiu o primeiro alerta aqui, seta para a direita. Confirma o primeiro, cancela o segundo. Olha só que bugada que ficou, tá? Eu vou entrar agora, galera, dentro do PR4, tá? E vou devolvê-lo. Devolvi, agora deu certo. E o que eu faço? Novamente, vou mandar o PR4 para lá, porque é o carro que vai transferir a tunagem. Então, novamente, sigo o passeiro com a milha diferente, confirmo o primeiro, cancela o segundo, né? Confirmo o primeiro, entro, sigo, seta para a direita no alerta, confirmo o primeiro e cancela o segundo. E o veículo já foi. Ficou numa posição ótima, é só eu entrar na Sadler. Assim que eu entrar, tá, galera? Mesmo se não aparecer a opção de setinha, apertem o Option que ela vai estar lá. Option, já congelou, seta para a esquerda, confirma o primeiro, né? Cancela o segundo, confirma o terceiro, né? No joy que a gente deu no amigo e apertem o triângulo. E veja aí, galera, que a Sadler já pegou toda a tunagem. Ou seja, full mod para quem queria ter, né, galera? Era tão desejado esses veículos que a gente conseguia fazer só mesmo através do programa, tá? Antigamente dava para fazer também através do Panto, mas algumas coisas não dão certo. Lembrando, este método, tá, galera? Com o PR4 dá para passar para outros veículos ocultos. Então, dá para fazer com vários veículos aí, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica super insana e espero que vocês façam a coleção aí tão esperada também por muitos como eu, tá ok? A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando a fortalecer, tá? E ajudar a divulgar o canal sempre mais por este mundão afora, ok? Até o próximo vídeo, tá, galera? E tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!